Nós estamos onde a notícia acontece. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E você tem um tesouro aqui que está escondido que estão só esperando para ser descoberto. A cada ano que passa, a gente percebe que está mudando o perfil do consumidor, mas é uma demanda crescente. Cada vez mais essas pessoas querem ir para uma cafeteria e tomar um café diferente. Essa experiência de avaliar os cafés do programa de cafés especiais do agronômico, do Instituto Agronômico de Campinas, é sempre uma surpresa. Eu percebo um nível de complexibilidade muito alto. Além de ser amostras únicas e totalmente exclusivas, são cafés com nível de complexibilidade únicos. Essa pesquisa que vem sendo conduzida por você, na verdade é uma quebra de paradigma, porque a gente está propondo um novo título de café para a cafeicultura brasileira. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão os preparativos para a nova safra de arroz. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Flávia Tomita, ela que é diretora técnica do IGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Ela já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda Flávia, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada Guilherme, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Flávia, a gente está se aproximando da nova safra de arroz aí no estado, e aí o IGA já tem as suas expectativas, as suas estimativas. Vamos começar pela área cultivada, o que a gente pode esperar para esse ano até em comparação com a safra passada? No dia 30 o IGA lançou, fez o anúncio da intenção de semeadura da área de arroz irrigado no estado. Então a intenção é de 957 mil hectares para ser semeados nas seis regiões orizícolas do estado. E aí esse número, ele é menor do que o que foi registrado na safra passada, né? Sim, sim. Se a gente comparar com a intenção de semeadura, caiu 1,21% aproximadamente. E aí Flávia, na visão de vocês do IGA, pelo que vocês estão acompanhando, o que motivou essa redução, apesar de pequena, né? Mas o que motivou essa redução na intenção de plantio? É uma leve redução, né? Então fica até meio difícil da gente encontrar um motivo específico sobre, né? Mas assim, a soja cada vez mais, ela está estabilizada, né? Nas terras baixas. E o custo elevado da produção do arroz pode ser, pode ter sido um dos motivos para que tivesse essa queda, né? Essa pequena queda na intenção. E aí Flávia, quando a gente olha para a produção ou para a produtividade, a gente já consegue apontar algum número de expectativa ou de meta para essa nova safra? Olha, a gente é muito dependente do clima, né? Mas assim, a gente acredita que as cultivares que estão aí sendo semeadas, né? A grande maioria, a IRGA 424 RI, que é uma cultivar bastante rústica e produtiva, a gente acredita que a gente vai manter altos patamares de produtividade, né? A gente vem de duas safras muito boas, né? Onde o clima também ajudou muito. E então a gente tem boas expectativas para essa próxima safra, né? Um pouco antes de começar a semeadura, a gente estava bastante apreensivo com os reservatórios de água, né? O arroz é irrigado aqui no Rio Grande do Sul. E isso causava bastante expectativa também do Instituto e dos produtores, né? Agora, com as últimas chuvas, os reservatórios estão normalizados. Então, a gente acredita que isso não vai ser um gargalo para a produção e para a produtividade do Estado. E aí, quando a gente fala de plantio, Flávia, quando é que é a data inicial das atividades aí no Estado? E até quando deve se estender o plantio do arroz aí no Rio Grande do Sul? Olha, a safra já iniciou, né? A gente inicia a semeadura ali na fronteira oeste. Começa, é a primeira, a região. A gente tem ali, nossa projeção, a 30% do arroz semeado no Estado é lá em Uruguaiana, é fronteira oeste. Então, a semeadura lá já começou, né? Claro, a gente depende muito das janelas de semeadura, né? A gente está tendo algumas previsões de chuva agora. Então, o produtor está sempre atento à meteorologia. E assim que tiver janela, está todo mundo semeando. O ideal é que fosse até o final de outubro essa semeadura. E aí, se a gente pensar num ciclo normal para essa cultura, quando é que a gente deve ter essa colheita acontecendo? O início da colheita vai ser no final de fevereiro, início de março, iniciando também pela fronteira oeste, que é a primeira a semear. E aí, Flávia, a gente também acompanhando questões de mercado, de preço para o arrozeiro, para o produtor de arroz. Como é que está essa questão para esse ano? Você comentou agora há pouco os custos de produção elevados na cultura do arroz. Como é que fica essa relação de troca, rentabilidade? O produtor tem conseguido boas oportunidades de conseguir lucro com a sua produção? Olha, Guilherme, né? Hoje o preço no CP, o preço médio do arroz, está em R$ 74,00, né? A saca. Comerçando aqui com o diretor comercial, João Batista, ele me garante que não vai fugir muito disso. A probabilidade é que o preço fique, estava em R$ 74,00. O valor não tende a cair muito ou nem se elevar. E aí, nesse patamar de R$ 74,00, Flávia, é um patamar favorável para o produtor? Ele consegue ter oportunidades de comercialização e ter renda com a cultura do arroz? Olha, vindo dos preços que a gente teve anteriormente, que estava muito bom, é complicado para o produtor conseguir muito lucro, porque, assim, com esse insumo subindo do jeito que está, a gente não tem... Foi até divulgado pelo URG até um custo de produção parcial para tentar dar o norte para o produtor. É difícil a gente ter certeza do que vai chegar a esse custo de produção no final. Mas o preço não está, eu acredito, tão ruim. Mas, claro, se subisse esse preço, eu estaria com certeza... A gente não estaria tendo essas pequenas quedas da área se tivesse um preço melhor. Ou a expectativa de um preço melhor, mais alto. Flávia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que a gente pode esperar dessa nova safra de arroz no Estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, Guilherme, eu agradeço a oportunidade de a gente estar falando de arroz e rigado. Queria falar um pouquinho do URG, né? O URG é uma autarquia vinculada à Secretaria da Agricultura. O URG é uma das poucas culturas, grandes culturas, em que a parte genética ainda está na mão do Estado, né? Então, o URG, no ano passado, 65% da área semeada no Estado foram com cultivares URG, e isso nos dá um orgulho muito grande, né? Então, o URG 404 RI acredita ainda que vai subir um pouquinho a área esse ano. Então, é uma cultivar, como eu te disse, muito produtiva, bastante rústica, se adapta muito ao ambiente. Então, a gente acredita nas pesquisas públicas, né? Que o URG demonstra aí, né? Que a gente tem uma finalidade de pesquisa e extensão e que a gente faz um trabalho de excelência ainda público. Flávia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa nova safra aí no Estado. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Essa, a Flávia Tomita, ela que é diretora técnica do IGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que a gente pode esperar dessa nova safra de arroz que já começou a ser semeada lá no Rio Grande do Sul. A Flávia destacando que os números do IGA apontam uma estimativa de plantio 1,21% menor do que a da safra passada. O produtor gaúcho segurando um pouquinho esse plantio em função do aumento dos custos de produção, também da consolidação cada vez maior da cultura da soja nas terras baixas, mas ainda assim uma área robusta de arroz e a expectativa de boas produtividades e de boas produções. Flávia destacando que nos últimos anos a produtividade tem sido bastante positiva. A expectativa para esse ano é novamente repetir esses números altos, já que as condições climáticas melhoraram, os reservatórios de água se normalizaram. A expectativa é de que siga assim durante toda essa safra. E também o outro ponto que sustenta essa expectativa de produtividade alta é o fato de muitas cultivares utilizadas nesse momento lá no Estado serem do próprio IGA, vivem de pesquisas governamentais. 65% das cultivares são do próprio IGA, o que segundo a Flávia já garante um pouquinho mais essa confiança na rentabilidade positiva, na produtividade positiva para o produtor de arroz lá do Rio Grande do Sul. Olhando para o mercado, Flávia apontando os preços nesse momento ao redor dos R$ 74,00 a saca. A expectativa do IGA é de que esse patamar permaneça por volta desses R$ 74,00 durante toda a safra. Um patamar que segundo a diretora técnica do Instituto garante rentabilidade, é um preço bom, mas as margens começam a ficar um pouco mais apertadas com relação aos anos anteriores. O preço caiu com relação ao ano passado, com o ano anterior, os custos de produção subiram. Então uma situação um pouquinho mais apertada para o produtor de arroz lá do Rio Grande do Sul e tanto que isso motivou essa pequena redução na área cultivada para essa safra que já começou o plantio. Expectativa de que as atividades avancem pelo menos até o final de outubro e a gente deve começar a ter a colheita desse arroz gaúcho lá no mês de fevereiro de 2022. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todo o desenvolvimento dessa safra de arroz brasileira 21-22 aqui no Realidades da Safra, aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial.